Abafite agora, o show vai começar Bota, 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 bota Sabiola Carreio, carreio de favela é brega, é brega Sequeça de Bambu Bado Eu falte que de? Bebe, bebe Ou chebe, ou chebe Algeme, pota, algeme, pota, algeme, pota Algeme, pota, algeme, pota Algeme, algeme, algema Algeme, pota, algeme, pota, algeme Só saiu de roupa Se vir de baguncinha vai tomar algevadinha Se vir de baguncinha vai tomar Vem que eu penso a xerê, xerê Vem que eu penso a xerê, xerê Algeme, pota, algeme, pota, algeme Algeme, 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 algeme Algeme, pota, algeme, pota, algeme, pota Solinho, solinho, solinho Bota a mão na cabeça Pra não perder o juízo Vou te fazer uma pergunta Quero saber se tu fica comigo Se tu te se aquecer Pode, pode, pode Pode, pode, pode A gêmea, a gêmea, toma, 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 toma A gêmea, bota, a gêmea, bota, a gêmea, bota, a gêmea, bota, a gêmea, bota A bisfida Esse é o pique, bebê, esse é o pique É rave, é rave de favela É brega, é brega na mão Seu coisa de vago, vago E dá pra não perder Preciso de vago Para não faça Agora, agora, ada Bota, ama, ama Bota, ama Bota, ama, ama Deja, amém Bota Dja, amém Dja, amém Opa Boa, boa, boa